Olá, povo! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Caterine. Eu moro na Alemanha, em Munique. E hoje eu quis mostrar para vocês um pouco do meu armário. Eu achei uma boa ideia mostrar para vocês como que eu organizo o meu armário, mas acima de tudo, quais os tipos de roupas que eu tenho aqui na Alemanha. Porque, obviamente, a Alemanha tem um clima muito diferente do Brasil. E além de ter um verão não tão gostoso quanto no Brasil, onde até a noite fica aquele verão gostoso, que você não precisa de jeans, não precisa de calça, não precisa de casaco, tem também um inverno muito frio. Então você precisa de certos tipos de casaco. Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever se você é novo aqui, de dar um like, ativar o sininho, porque está tendo vários vídeos. E se você gostou, compartilhe também para os seus amigos. É isso. Vamos lá? Bom, gente, estou aqui com a minha roupinha super confortável de andar em casa e já vou avisando que o meu armário agora está uma bagunça. Já que começou a primavera aqui, ainda está frio, mas a primavera está chegando. Eu quero já fazer uma arrumação. Eu quero já tirar algumas coisas que são muito quentes e que não preciso mais usar, porque daqui a pouco o verão chega. Então eu gostaria de ter as minhas coisas do verão mais próximas a mim. E as coisas de inverno eu posso colocar em outro lugar. Como vocês conseguem ver, aqui está o meu armário. Eu deixei, na verdade, as minhas jeans e aqui um espacinho para cinto. Só que eu comecei a colocar os meus pijamas ali em cima. E aí ficou essa bagunça. Aqui, na verdade, esse daqui eu acabei colocando agora, mas não deveria estar aí. Aqui são as coisas de verão que eu ainda deixei aqui, junto com o inverno, porque são blusinhas crop tops, blusinhas que eu posso usar, de repente, para ir para a festa, para ir para a bar. Então eu deixei aqui. Aqui são todas as minhas roupas de andar em casa. Então essas calças mais aconchegantes, um pulloverzinho que eu não uso para sair. Coisas assim do tipo. E aqui, bom, está também uma bagunça. Aqui embaixo estão as minhas saias, que eu acabo usando bem pouco, porque eu não sou uma menina de usar saia com meia calça. E aqui estão leggings, meia calça e roupa de esporte. Aqui também tem duas leggings. Essas blusas de alcinha que eu digo não são que nem essas daqui atrás de mim. Essas daqui são as que eu uso todos os dias, porque eu amo colocar uma blusa de alcinha por baixo das blusas que eu estou usando. Por baixo de uma manga comprida, por baixo do pullover. Não sei por que eu não gosto de colocar uma manga comprida diretamente no meu corpo. Eu prefiro colocar o sutiã e depois a blusa de alcinha. Aqui desse lado estão as minhas blusas de manga comprida, que eu saio no dia a dia. E aqui estão os meus pullovers, os meus sweaters, todas essas coisas assim bem para o inverno. Aqui desse lado, ali estão os meus sapatos de verão. A maioria deles são de verão mesmo, tirando essas botas aqui e aqui. E o resto dos sapatos que eu uso todos os dias estão fora no corredor. Desse lado aqui tem esse saco enorme com vários saquinhos para sapato. E essa caixa é a caixa onde ficam os biquínis. E aí aqui estão algumas roupas que precisam ficar realmente penduradas, como por exemplo esses vestidos longos, essas saias, essas calças, assim mais de tecido. Aqui tem algumas blusas. que eu tenho também para o verão. Vou até para o inverno também, mas a maioria é para o verão. Tem os vestidos. Tem casacos, que eu uso menos, ou que são casacos também, mas para o verão, ou para a primavera, outono, não inverno. E aqui ainda tem o meu, Dunder, e o negócio do T. Essa lida rosa. Eu vou mostrar aqui para vocês as calças que eu mais uso no inverno, e os pullovers que eu mais uso no inverno também. Na maioria das vezes, eu consigo até usar bastante as calças sem nada por baixo. Mas algumas vezes não dá. Então eu tenho esse tipo de calça aqui, uma leggings. Só que é uma leggings mais fina, que fica transparente também. Só que ela é bem gostosinha. E eu coloco por baixo da jeans, ou por baixo de qualquer outra calça que precise. Mas isso é realmente assim, por alguns, algumas semanas, ou um mês inteiro. Que seria assim, dezembro, janeiro. Porque de resto, eu quase nem preciso usar essas leggings, porque fica muito de boa, para usar só jeans, sem nada por baixo. Então eu tenho duas, e eu vou tirar elas daqui, porque eu não preciso mais usar. Bom, as jeans que eu mais uso, são essa daqui, essa daqui é de cintura alta, e ela fica um pouquinho mais curta, no tornozelo. Então eu acabo usando, muitas vezes, com meia ou mais comprida, e uma botinha, ou também a meia calça por baixo, e a botinha. Já fiz uma arrumação aqui, e essas calças aqui, são todas calças da Mango, Zara, H&M, e elas estão praticamente todas, muito, muito levinhas, muito gostosinhas para o verão. Dá para usar também, com leggings por baixo, mas na maioria das vezes, eu uso elas no verão. Então eu vou deixar elas aqui, vou deixar elas também desse lado, porque é o lado que eu menos uso. E o resto, que são aquelas mais de inverno, onde nós temos aquela que eu mostrei, temos assim, de cintura alta, e cintura alta mais larguinha, que vocês já devem ter visto várias vezes. Deixo minhas jeans assim, porque eu acho mais fácil de achar, e também porque não tem espaço, do outro lado, onde eu penduro tudo. E agora vamos passar para essa parte aqui, eu acho realmente muito difícil de trabalhar, com um armário, que não tenha tanto para pendurar, e não tem nem muitas gavetas, só tem assim, mas tudo bem. Essa parte aqui é muito importante para mim, porque é a parte onde eu deixo, todas as minhas blusinhas, para eu colocar embaixo da roupa, que são as blusinhas mais importantes, então eu preciso ter acesso fácil, a elas. Então eu vou deixar, aqui na frente, gostei. Pronto, estou deixando as minhas roupas de ficar em casa, aqui atrás, e aí, na frente, com aquelas que eu mais uso em cima, e as que eu menos uso embaixo, e em frente eu vou deixar as coisas de esporte, porque eu estou usando mais. Não só esporte, como também, por exemplo, e essa daqui é uma ótima dica para vocês. Essa meia calça, que agora eu não sei onde eu comprei, porque eu tirei a etiqueta, ela é cheia de pelinho, vocês estão vendo? Então, ela é ótima para o frio. Dá para você colocar essa daqui também, por baixo de uma outra calça. Eu comprei a minha, outra, essa daqui, que parece que você está usando uma meia calça, fina, mas também é cheia de pelinho por dentro, eu comprei ela na Aliexpress. Então, vocês podem comprar ela também lá, elas são bem gostosas, elas realmente funcionam, parece que você está usando uma meia calça normal, só que na verdade é cheia de pelinho, porque parece que ela está transparente. Então, essas são as minhas dicas. Isso aqui eu também não vou deixar aqui, porque não precisa. Existem mangas compridas, que eu recomendo muito, como por exemplo, as mangas compridas da Hal Huba, que é tipo essa daqui. Eu acho ela incrível, ela tem uma qualidade muito boa, e Hal Huba custa um pouco mais, então por isso que ela também custa R$29,99, alguma coisa assim. Então, para usar embaixo de um pullover, comprar várias delas, é um pouco difícil, mas se vocês conseguirem, recomendo. e vou usar hoje também. Essa blusinha, que eu acho incrível, que é do chinês. É uma loja chinesa, lá em Setúbal, onde os meus pais moram. Eu comprei várias dessas blusinhas, duas brancas, duas pretas, eu acho elas incríveis. Gente, eu tentei filmar, mas infelizmente, o meu iCloud parou de funcionar. Eu não conseguia mais fazer nenhum vídeo, porque o armazenamento estava completamente cheio, e só conseguia fazer vídeo, se as fotos e os vídeos, que eu já tinha feito antes, entrassem para a iCloud. Só que o iCloud não estava funcionando, então, como é que vai entrar? Não tem como. Então, hoje já é noite, eu já me vesti, já saí de casa, né, eu queria fazer esse look aqui com vocês, então depois eu mostro direito o look. Mas vamos continuar com o armário, porque eu não consegui continuar antes. Então, agora, como vocês conseguem ver, eu fiz uma arrumação, tá bem legal. Aqui estão todas essas blusas de manhã comprida, aqui tem as minhas saias, eu coloquei as minhas blusas de alcinha, que eu coloco sempre embaixo aqui. Aqui tem as blusas de alcinha para sair à noite e tal. Aqui estão as minhas roupas para esporte, e aqui são as roupas que eu uso no dia a dia, em casa. Agora eu vou mostrar para vocês os meus pullovers, que são muito importantes na Alemanha, porque faz muito frio, então você precisa ter um pullover bom e gostoso. E o primeiro que eu vou mostrar para vocês, eu comprei na Asus, só que é da marca Topshop. Eu adoro esses pullovers crop top, porque eu tenho bastante jeans, bastante calça de cintura alta, como vocês sabem, vocês devem já ter visto no meu Instagram. E esse daqui, então, é crop top, fica super bonitinho. A única coisa que eu não sou muito fã, eu prefiro comprar sempre com gola para cima. Esse daqui não tem, então, às vezes eu vou ter que usar as minhas blusas aqui de manga comprida por baixo, que tem a gola, e vai ficar aparecendo, porque eu quase não tenho blusa de manga comprida que não tenha gola. Eu amo gola, eu preciso de gola, como, por exemplo, esse daqui, que também é crop top, e é um dos meus preferidos, que eu comprei na Zara. Ele tem aqui essa gola maravilhosa. Porque, gente, se eu não usar gola, eu fico resfriada em dois segundos. Então, é muito importante para mim. Esse é outro pullover da Zara, esse já é mais longo. Eu acho ele também super confortável, super gostoso, e muito bom para o frio, só que é de um tecido que eu não sou muito fã para usar sem nada por baixo. Que, às vezes, dá para usar só uma alcinha e colocar um pullover por cima. Eu nunca faria isso, porque é um tecido que eu não gosto. Mas ele é muito gostoso para ser usado no inverno, com bastante coisa por baixo. Esse daqui é o pullover mais gostoso do planeta, também é da Zara. E, além de ele não ter a gola para cima, ele é bem aberto aqui em cima, e eu acho isso horrível. Mas, eu tento usar, na maioria das vezes, com alguma blusa que não tenha gola, ou eu posso usar só com uma alcinha por baixo, porque ela... Nossa, esse tecido, gente, é tão gostosinho. É maravilhoso. Ele é muito bonito e também é crop top para ficar bonito, por exemplo, com essa calça. Outro que eu uso muito, esse daqui é da H&M, que eu acho super gostoso também. São todos, assim, de lã, né? Gostosinhos e bons para o inverno, porque realmente precisa ser bom. Aí eu comprei esse daqui também na H&M, que também é um casaquinho, que também é de lã, é um casaquinho, fica muito bonitinho também, para ficar um pouquinho diferente dos pullovers normais e comuns de sempre, né? Bom, vou mostrar os outros que eu tenho. Esse é da Banana Republic. Esse daqui era um que eu sempre usava. Eu tinha várias fotos com esse pullover e as pessoas falaram, Catece, eu só tenho esse pullover. Parecia mesmo. Eu acho que eu comprei na ASUS também, e aí a marca é Colugia. E ele é bem bonitinho, mas ele já está bem velhinho, bem difícil de usar, só que eu ainda não quero jogar fora. Então fica comigo. Temos esse daqui que a minha mãe me deu, Salsa, é o nome da loja. Aí nós temos mais um crop top da Zara, que é bem cropped. E na verdade é muito difícil de usar ele, se você tem que usar um casaco por cima, porque ele tem essa manga que não desdobra. Na verdade eu podia cortar aqui, mas eu ainda não cortei. E ela faz assim, e aí ele fica muito grosso, e aí não consegue passar a manga. Temos esse daqui, que também é bonitinho. Temos esse da Alcott, que eu sempre achei muito bonitinho, porque ele tem essas coisinhas aqui em cima, mas também é bem velho, já estou usando há mais anos esse aqui. E aí nós temos esse daqui, que de repente, se você está assistindo esse vídeo, você já viu o meu Instagram, e sabe a zaga de eu conseguir fazer com que ele fique branco de novo, porque uma vez eu coloquei junto com roupa bege, e ele ficou bege. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês alguns casacos que eu tenho. Gente, esse daqui é o que eu uso pro inverno, inverno verdadeiro da Alemanha. É o da Marco Polo. Realmente a gente faz ficar que nem um bonequinho na Michelin, porque ele é muito gostoso mesmo. Ele custou mais ou menos quase 300 euros. É uma das coisas que eu mais falo no meu perfil, que se você quiser comprar um bom casaco para o inverno, frio mesmo, de boa qualidade, você tem que comprar alguma coisa que custe. E não da Zara, não da H&M, porque não vai dar certo. É melhor realmente vocês comprarem alguma coisa de uma loja um pouquinho mais cara, mas que vale a pena, como por exemplo a Marco Polo. Ou então, recomendo vocês comprarem da Massimo Dutti. A Massimo Dutti também tem uma qualidade impecável. Esse daqui é o que eu usava em Milão, eu não precisava daquele outro mais grosso. esse já dava. E agora, aqui na Alemanha, eu uso, por exemplo, agora que está fazendo quase todos os dias de 6 a 10 graus, eu já posso usar esse daqui, não preciso mais usar aquele ali. Então, ele também é muito bom, eu já estou há anos, 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 anos com esse daqui. Ele continua bonito, então, recomendo muito. aí eu tenho esse daqui, que é da Jack Wolfskin. Esse daqui eu uso mais para caminhadas e esportes. É um casaco multifunção, que tem vários bolsos, ele é bom para chuva, bom para vento, bom para tudo. E você pode tirar também essa parte aqui de dentro, para que fique um pouquinho mais leve, por exemplo, outono, primavera, verão, você pode usar esse daqui também. E aí depois chegam os outros casacos que eu estou usando agora, que também já dá para usar agora, são casacos que não são tão grossos, são um pouco mais finos, mas que eu acho maravilhoso e que também vale muito a pena. Esse daqui é da Zara, por exemplo. Esse custou uns 120 euros e já esse aqui eu comprei antes daquele preto, ou seja, eu acho que também tem mais de 5 anos, também é da Massimo Dutti, como eu falei, a Massimo Dutti tem uma qualidade impecável, muito, muito bonito e também é muito bom para o ventinho da primavera e etc. E é isso, esse foi o vídeo onde eu mostrei um pouquinho do meu armário e mostrei também algumas roupas que eu acho muito, muito boas para o inverno da Alemanha. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algumas coisinhas e agora espero que vocês saibam aonde comprar e o que comprar se vocês tiverem ainda essa dúvida do que é bom para o inverno na Alemanha. Infelizmente não deu para fazer um criar o look junto comigo dessa vez por causa desses problemas com o iCloud, mas vocês têm sempre um Get Ready With Me lá no Instagram e lá eu tenho sempre muitas ideias diferentes de outfits que vocês podem dar uma olhada. Então é isso, muito obrigada por terem assistido, não esqueçam de se inscrever se vocês ainda não são inscritos, de dar like, de comentar e compartilhar se você gostou. Um beijo e até a próxima! Tchau!